Meia-noite! Hora de atacar! Nigel! Nigel! Dois criminosos somos nós. Uma rã tóxica e uma aberração que não voa. Tão diferentes e ainda assim iguais. Querido, você dorme, nós somos amigos, mas vou confessar que eu tenho um segredo a contar. Amo você! Dizem que é errado, absurdo, uma rã e um pássaro assim, mas eu sei lá no meu coração. Pode ser. Queria te abraçar e beijar para o céu de nível, mas então seus pulmões iam arrebentar, gasolau, seu rosto ia ser. Mas saiba que eu vou te proteger, descanse, porque não tem pássaro que eu não faça morrer por você. Venha ver, vamos feitos para ter o nosso amor. Amor! 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 Que embora não possa estar tão perto. Estou aqui! Com seu amor me liberto, é certo! Amor! 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 Do nosso verenoso amor Que pesadelo